Bye bye aluguel! Seu apartamento de dois dormitórios está te esperando aqui, no edifício Riverside. Tá pronto pra morar, então é a sua chance de investir naquilo que é seu. Onde fica? Aqui em Santo Amaro. É uma travessa da Avenida das Nações Unidas, fica entre a ponte Transamérica e a ponte do Socorro. É muito fácil chegar. Aliás, você vai ver as placas indicativas, tá? E também junto a grandes avenidas da região e todo o comércio aqui próximo. Você tem Carrefour, tem o Big, o SP Market, tá próximo a futura estação Santo Amaro do metrô. Acesso pela Chácara Flora e pelo Morumi. Não tem como errar. Apartamento de dois dormitórios, sala pra dois ambientes com terraço, 63 metros quadrados de área útil e uma vaga de garagem. O térreo é elevado e você tem uma área de lazer completa com piscina, salão pra festa, sala de ginástica, recriação infantil e jardins. Tem um apartamento em exposição pra você conhecer e tem que aproveitar, tem que correr mesmo. Mas ele tá pronto pra morar, é a sua chance de comprar o seu apartamento e de viver com toda a infraestrutura e com toda a área de lazer que você merece. O preço total, a partir de 81 mil reais, é muito pouco. O apartamento tá pronto pra morar, é um ótimo apartamento, bem dividido e com uma área de lazer muito boa. Então venha conversar. Você pode usar o seu fundo de garantia porque o financiamento é através de um agente bancário e você vai dar um sinal de 3 mil reais e o saldo dessa entrada vai ser facilitado pra você. Financiamento aprovado, você já pode mudar. Maravilha! Então começa a preparar a sua mudança. Os corretores estão aqui te esperando pra você sentar e negociar. Então vem, vem conhecer que eu tenho certeza que você, acima de tudo, vai investir naquilo que é seu e vai dizer, ó, bye bye pro seu aluguel. Eu vou repetir pra você saber direitinho como é que chega até aqui, tá? Fica entre a ponte Transamérica e a ponte Socorro. Então você vai ver as placas indicativas e não tem como errar. Uma travessinha da Avenida das Nações Unidas, o endereço é Rua Professor Soriano Magalhães, 124, aqui em Santo Amário. Incorporação Carvalho, Construção Éxito, que já está há 15 anos no mercado. Vendas Seabra e o telefone pra você é o 3887-0030. Edifício Riverside, o seu futuro apartamento está aqui. E tá pronto pra morar, então corre!